Esse é o momento inacreditável, onde um leopardo chega para beber água em um rio. Só que ele não sabia que ali tinha um grande grupo de babuínos. Os macacos não gostaram nada da sua presença. Eles ficaram cercando o felino e quando ele demonstrou medo, os macacos atacaram. O leopardo saiu correndo feito uma bala com medo dos macacos, que saíram correndo atrás dele. Esse leopardo deve estar correndo até hoje. Dessa vez, esse leopardo aprendeu uma boa lição.